Essa é a Nova FM, noventa e três ponto um, a rádio que já nasceu poderosa, ZYX duzentos e dezenove, canal dois dois meia, uma emissora do Grupo Nova, transmitindo para todo o planeta, diretamente do coração de São Luís, Maranhão, Brasil, Nova FM, a rádio de verdade. Noventa e três ponto um, a sintonia da boa música. Transmissão com a maior cobertura de audiência no rádio e pela internet. Nova Manhã. Olha, ouvinte, você que tá mandando a sua mensagem de texto ou de voz para noventa e oito nove, noventa e um, nove, dois, nove, três, dez, tem um acidente anotado pela nossa querida Nilza, cobradora de ônibus, na conta, olha, batida entre ônibus e carro na frente da Mutum Máquinas. Logo depois da Forquilha, sentido Coab, SMTT já está no local noventa e oito nove, noventa e um, nove, dois, nove, três, dez. Bom dia, Oswaldo. Oswaldo, eu queria pedir para, se possível, a BRK passasse aqui no conjunto Silvia Cantanete, aqui no Fácil Lumiar, aqui na Rua Santa Expedita, para ver aqui um desperdício de água que tá tendo aqui, tá entendendo? Depois que eles fizeram aqui a interligação aqui do, da caixa d'água do Pão Açúcar, com o conjunto Silvia Cantanete, os canos aqui de cento e dez de milímetros, estão vazando água direto, é uma glaceira aqui que não tem quem aguente, meu irmão. E aí, o que só vai encarecer mais é a conta da gente, que já a BRK já cobra um absurdo, com mais esse desperdício aqui, tá entendendo? Daqui a pouco eles estão botando para a gente pagar esse desperdício deles aqui, precisa de dar uma passadinha aqui para consertar aqui. É pena no poço que foi desativado aqui, tá entendendo? No conjunto Silvia Cantanete, aqui na Rua Santa Expedita, tá bom, meu irmão? Obrigado, bom dia. Olha, Antônio, muito obrigado, vamos encaminhar para as autoridades responsáveis e competentes. O Fábio, o Fábio Uta chega por aqui. Bom dia, bancada, bom dia, Andresa, bom dia, Adriana Nogueira, bom dia, Oswaldo Maia, Fábio Uta, passando para desejar a vocês uma terça, muita paz e tranquilidade para vocês. Um forte abraço. Bom dia, amigos da Nova, bom dia. Estamos sem água nos bairros do Maiobão, Tambaú e Adjacências, desde as 13 horas de ontem, por conta da empresa de saneamento básico, BRK, que fornece aqui os serviços para a cidade de Passos e Lumiar. E não dão nenhuma satisfação do que está se acontecendo, se teve algum problema no sistema, se foi algo desse tipo. Estamos sem água e com dificuldades para utilizar os serviços. O Alisson Ranucci, nós vamos encaminhar também para as autoridades ou empresa, no caso, responsável por essa situação. Olha, quem chega por aqui, o nosso querido João Santos, de Passos e Lumiar, que disse o seguinte, olha, Avenida do Araçagi, isso não era assim, piorou muito nossas vidas. Eram três faixas e não tinha engarrafamento. Fizeram uma intervenção para dar uma pior fluidez para todos que precisam passar por aqui. Pois é, João Santos, parece que piorou, ficou muito pior o que já era não tão bom, né? Mas você disse que tinham três faixas e não tinha esse tipo de situação. Nova FM, essa é a rádio que toca o sucesso, a novidade e as clássicas. A música que marcou época. Nova FM, a rádio que toca o que toca você. Nova FM, as principais notícias do dia, com a pancada jornalística da Nova FM. Nova Manhã. Olha, atenção, amigos e amigas, bom dia, você que tá nos ouvindo agora, curso de formação de bombeiro civil em São Luís, com cargo horário de duzentos e quarenta horas, é com a JVC cursos e treinamentos. Aulas nos finais de semana, sábado à tarde, domingo pela manhã, duração do curso de quatro meses, investimento de oitocentos reais, de oitocentos reais em quatro vezes nos cartões ou boleto, ou ainda seiscentos reais à vista. A JVC cursos e treinamentos dispõe também do curso de formação de socorrista para pessoas maiores de dezoito anos e com aulas às terças, quartas e quintas. As aulas acontecem no Clube dos Oficiais da PM, na Avenida Kennedy, na entrada do bairro de Fátima. Informações, atenção, pode mandar o WhatsApp agora, noventa e oito nove oito quatro sete cinco sete nove zero meia. Noventa e oito nove oito quatro sete cinco sete nove zero meia. Curso de bombeiro civil e socorrista em São Luís e em todo o Maranhão, é com a JVC cursos e treinamentos. Nova Manhã, oferecimento Jacaré Home Center, parceria além da obra, Padaria Baguete, sabor de tradição. O café da manhã mais gostoso da ilha, aberto das seis às vinte e duas horas, na Avenida da Paz, Parque Xalão. Telefone trinta e três zero um cinquenta e dois doze e nove oitenta e um dezesseis zero um dois meia. Siga no Instagram, arroba Padaria Baguete. Nova FM, essa é a rádio que toca o sucesso, a novidade e as clássicas. A música que marcou época. Nova FM, a rádio que toca o que toca você. Uma tristeza profunda. Quando eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa triste, a mesma pessoa frustrada, a mesma pessoa cheia de mágoas. Uma vontade de morrer. Eu olhava quando o trem estava vindo, eu queria me jogar nos trilhos. Uma voz que diz, acaba com tudo. Porque eu falava assim, ah, é, se eu tirar a minha vida hoje, ninguém vai sentir a minha falta. E o pior é ouvir das pessoas que isso é frescura, mas só você sabe a dor que carrega dentro de você. Chegou a hora de buscar aquele que pode remover essa dor de dentro de você. O Espírito Santo transformou todas as áreas da minha vida. O Espírito Santo é a minha felicidade, o Espírito Santo é o meu sorriso, o Espírito Santo é a luz que habita em mim. Participe nesta sexta-feira do tratamento para a cura total da depressão. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. Três dois um seis um seis oito zero. Nós podemos e vamos te ajudar. Essa é a nova FM. Você está ouvindo na noventa e três ponto um. Nova Manhã. Gostou? Então continue ligado na nova FM. Daqui a pouco tem mais. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Nova Manhã da Rádio Nova FM. No comando da noventa e três ponto um está a diretora-presidente Paulinha Lobão. O diretor-geral é o Nilo Gomes. Na operação conosco, Pedro Castro. Reveja qualquer hora esta ou qualquer edição no canal da Nova FM no YouTube. A íntegra do programa de hoje, já já Magno Silva vai estar disponibilizando pra você. Vem aí ela com toda alegria e simpatia, Silvana Lobato, a nossa Sil, com o Happy Day. Um grande dia pra você, até amanhã. Tchau, tchau, bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Nova Manhã. Oferecimento, padaria baquete. Sabor de tradição. O café da manhã mais gostoso da ilha. Aberto, das seis às vinte e duas horas, na Avenida da Paz, Parque Xalão. Telefone, trinta e três zero um cinquenta e dois doze e nove oitenta e um dezesseis zero um dois meia. Siga no Instagram, arroba padaria baguete. Agora! Você sabia? Tudo aquilo que você gostaria de saber? Mas não tinha ninguém para explicar. Você sabe por que Minecraft é todo quadrado? Não saia daí. Daqui a pouquinho, a resposta da pergunta do... Você sabia? Nova FM. Essa é a rádio que toca o sucesso, a novidade e as clássicas. A música que marcou época. Nova FM. Nova FM, a rádio que toca o que toca você. Você sabia? Você sabe por que Minecraft é todo quadrado? Você sabia? Porque a ideia do game é fazer construções usando blocos, cubos. Por isso, as paisagens e a maioria dos objetos são feitos por esses blocos que podem ser removidos e colocados em outros lugares para criar construções, empilhando-os. Daqui a pouco, tem mais? Você sabia? virre-os. 3 Oh, happy day. 3 Oh, happy day. 3 Oh, happy day. Oh. Ei, se liga! Vai começar o happy day! Happy day! Happy day! Tudo pro dia acontecer feliz Música, diversão, interatividade, prêmios, dicas Uma vibe super positiva E alegria de verdade na sua manhã Aqui tem ouvinte ligado e participando Um astral que só a nova tem para a sua manhã Vem pra cá Isso é Happy Day Quanta alegria e satisfação está de volta com você Está no ar, Happy Day Está no ar mais um Happy Day aqui pela noventa e três ponto um Vem com a gente ser feliz Happy Day Bem-vindo, bem-vindo a nossa programação Pode chegar, muito obrigada por me deixar entrar aí já na sua vida Nesta terça-feira, quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois Um dia muito abençoado, de muita paz, de tudo de bom É, lutaremos bastante, mas venceremos se Deus quiser Deus é bom, Deus é bom Vamos pra cima, pensamento positivo Hoje vamos proferir palavras positivas As palavras têm poder, acredite, olhe pra cima Muita fé, muita esperança E já deu tudo certo Só alegria Vem comigo, vamos juntinhos, vinte e sete graus em São Luís Parabéns pra Matinha aqui no Maranhão Que está completando hoje setenta e três anos Está em festa o município Hoje é dia da luta contra o câncer infantil Dia de lutar bastante pra vencer Com certeza vem pra cá quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois Hoje é dia de faturar prêmios aqui na Nova Vem pra você aqui pra Timimar Um combo da oficina da beleza Lavagem especial, manicure, sobrancelha de rena Quer ganhar? Então sinaliza pra gente Já já o nosso quiz pra você responder Está valendo ingressos para o Cine System Cinemas No Rio Anil Shopping Mais cartão de acesso ao Play Park Nove noventa e um, noventa e dois, noventa e três, dez E também pelo nosso Instagram Você participa, arroba nova FM SLZ Você é de São Luís, de todo o Maranhão, de todo o Brasil De todo o planeta, vem pra noventa e três ponto um Vato, a comunicadora mais alegre E de maior audiência na sua manhã Comanda o Happy Day Nova E hoje o dia é todinho de quem faz a festa De quem está aniversariando Nossa homenagem, nosso carinho pra você Bola enorme, cheio de saúde, paz, alegria E muito amor, Deus te abençoe sempre E os famosos que fazem a festa hoje Juntinho com você Andrei Ramos, futebolista Está aniversariando hoje Arthur Vito, futebolista Carlos Massa, o Ratinho Está aniversariando hoje Apresentador de TV, fazendo hoje 66 anos Célia Sakamoto, cantora gospel, 47 anos Erinice Guerra, jurista, 63 anos hoje 63 anos hoje Fantine Tó, cantora 43 anos hoje Felipe Jonathan, futebolista 24 oninhos Lia Clark, cantora 30 anos hoje Luciano Fatioli, jornalista 56 anos, parabéns Marina Persson, atriz 53 anos Michel Macedo, futebolista 32 anos hoje Papu Gomes, futebolista 34 anos Paulo César, cantor gospel Completando hoje 72 anos Rafael Portugal Ator, 37 anos Parabéns Chile Malman, modelo 45 anos Silvia Bandeira Grande dama Atriz 72 anos hoje Telmário Mota Político 64 anos Tiago Nunes Treinador de futebol Completando hoje 42 anos E o Zachary Gordon Ator, 24 anos Felicidade a todos Gostou? Então continue ligado na Nova FM Daqui a pouco tem mais